O Jardim do Palácio das Esmeraldas foi transformado numa pequena cidade cenográfica, cheia de cores, bandeirolas e barracas de comidas típicas, para mais uma edição do Arraiá do Bem. O governador e a primeira-dama do estado abriram as portas de casa para mais essa ação, que vai beneficiar todos os municípios de Goiás. Minha palavra é de agradecimento a todas essas pessoas que compraram o convite para fazer parte do Arraiá do Bem e todos os empresários que não mediram esforços para nos ajudar nessa festa. E também gostaria de aqui agradecer pelos nossos patrocinadores e também pelas pessoas que adquiriram esse ingresso, porque essa renda será toda revertida para a UBG e a gente fica muito feliz que em curtíssimo tempo foi vendido todos os nossos ingressos e as pessoas realmente ligando e querendo participar. Os mais de mil convidados foram chegando e aos poucos a festa foi ficando agitada e com direito a quase tudo que um bom Arraiá pode oferecer. Mas antes da festa começar para valer com a apresentação das quadrilhas e tudo mais, as pessoas ainda têm a oportunidade de ter um banquete à disposição com tudo que um Arraiá pode oferecer. Nós temos pastel, chica doida, logo aqui nós temos um caldinho que é para esquentar desse frio que chegou aqui no estado de Goiás. Foram quatro dias para organizar tudo. Essa cumilança para tanta gente. Planejamento já de três meses que a gente tem para fazer um evento de esporte. Nós temos, eu acho, uns 200 profissionais envolvidos, quatro dias de preparação. Está aprovado as comidas? Aprovadíssimo. Delícia, muito bom. Feito com todo carinho, uma delícia. E hoje está de? Chica doida. Brinhozinho, está bem gostoso de comer a chica doida. O Arraiá do Bem teve diversão e comilança por todos os lados. Uma festa completa e completamente bancada pela sociedade civil e empresários que abraçaram as ações sociais promovidas pela Organização das Voluntárias de Goiás. Ó, veja, tem um trabalho muito bom, um trabalho muito bacana. Isso, a participação dos empresários nessa festa junina, A participação do empresário estando aqui não é nada mais, nada menos do que a continuidade da parceria público-privada. Fico muito feliz de participar e ter a certeza que todo o recurso arrecadado será destinado às famílias que se encontram em vulnerabilidade social. As entidades de classe também apoiaram essa iniciativa. A grande importância é que através de um evento festivo a gente consegue arrecadar para poder entregar o que falta às vezes na casa e na mesa de um goianiense. Os empresários, as entidades, elas se unem nesse propósito de promover uma verdadeira transformação social, uma verdadeira rede de solidariedade, caridade, de amor. Isso é o que a gente está vivendo aqui, através da arte, da cultura, da doação. E depois da quadrilha, teve ainda a dupla César Menotti e Fabiano para fechar o pacote. A gente está tendo a honra de participar dessa festa que é tão importante e foi abraçada através do Sesc pelos empresários de Goiás. Por vocês também, né? Com toda certeza. A gente está tendo a honra de participar dessa festa de Goiás.